Venenosa, ei, 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 é viola que cobra a caçar teu seu veneno. Uau, 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 uau. Muito bem, boa tarde, amor. Tudo bem? Agora é assim, né? E aí, cara, beleza? Essa distância tem segurança, né? Tem segurança, né? Tá aqui, a gente não vai fazendo o que pode aí, né? Só não pode, só não pode muito, senão... Não, só não pode sair do encadraleta. É, só não pode sair do encadraleta, né? Tudo bem, Elton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Poli. Que, nossa, dias difíceis que nós todos, né? Dias difíceis, exatamente. E a gente tá aqui, né, trabalhando, firme e forte, jornalismo pesado aqui da Record, né, tentando levar a notícia pra vocês. E agora um pouquinho de descontração, mas também dentro do tema, né? A gente tem falado muito sobre como o coronavírus tem impactado a vida dos famosos, bandas, shows e tudo mais, né? Bora começar os bafó? Vamos lá! Eu fiquei super feliz nessa hora, vamos lá. O príncipe Charles está com o coronavírus, então é mais um, né? Pois é, mais um, então. De acordo com a imprensa britânica, Elvett, o Charles está com sintomas leves, passa bem, mas é aquele negócio, né? Todo cuidado é pouco, porque príncipe Charles está no grupo de risco. Menino, fiquei passada que eu descobri hoje que ele tem 71 anos, que eu achava que ele tira muito mais, porque ele tá acabado, não tá? Realmente. Não tá? Você também achava que ele tinha mais? Sim, com certeza. 70, eu falei, não, a gente tá errado. É 80. O príncipe Charles é mais velho, tá doido? 71, muito pouco. É verdade, parece um pouco mais. Brincadeira, gente, brincadeira, mas é sério. Com o diagnóstico deu positivo, o plano, olha que curioso, Elvett, o plano para o funeral do príncipe Charles teve que ser revisado. Como assim? Como assim? É que é o seguinte, olha, o planejamento todo vai ter que ser modificado em função do coronavírus. Olha, Elvett, lá eles são muito, tudo é muito planejado, né? Sim. Então, assim, já fica tudo pronto, vai que o homem morre amanhã, já tem que estar tudo organizado. E o que acontece? Hoje, a realidade é totalmente diferente de um funeral. Por exemplo, vai precisar ser adaptado, porque não caberia, por exemplo, um cortejo fúnebre, que é muito comum lá na Inglaterra. Sim. Agora, não pode, o príncipe Charles vai morrer, vai todo mundo lá para a rua? Não pode. A orientação é justamente evitar a aglomeração de pessoas, né? Gente, a quarentena no Reino Unido começou só na última segunda-feira. E por lá, até agora, foram confirmados 8 mil casos e mais de 400 mortes. Então, é muita coisa, né? E demoraram um pouco, né, para entrar na quarentena, né? Eu acho que tem um vídeo do príncipe Charles, você deve ter visto, talvez até mostrado aqui, do momento que ele desce do carro, vai cumprimentar o pessoal. Aí, automaticamente, ele leva a mão para que ele cumprimento e o pessoal fala, opa, não. Não pode. Aí, ele dá mais dois passinhos, vai de novo, não, de novo, não. É difícil, né? É automático, né? É automático, a gente mesmo está se acostumando. Aqui no Brasil, principalmente, a gente gosta muito de abraçar, de beijar, de encostar, né? Então, está todo mundo aprendendo mesmo com essa situação, né? Isso é universal, né? Esse contato para mostrar essa aproximação, mas agora o momento tem a ver com empatia também. Exatamente. Continuando aqui, idosos reproduzem uma brincadeira antiga e esse vídeo viralizou, Pauli. Olha que legal, viralizou, Galvete. Esses idosos são moradores de uma casa de repouso no país de Gales, no Reino Unido. Olha lá que legal. Sensacional. Você viu, eu achei tão legal. Olha só, eles se divertiram, então, durante a quarentena, brincando. Tudo foi improvisado, né? Com caixas organizadoras, olha lá, cabo de vassoura. O ganhador era aquele que conseguia capturar mais bolinha. Imagina a farra. A farra. Virou farra mesmo. A senhorinha. Muito bom, muito bom. Inclusive, gente, dá para reproduzir essa brincadeira em casa com as crianças, né? Durante o período de isolamento. Porque quem é pai, mãe aí, que tem criança pequena em casa, está passando aperto para poder distrair os pequenos, né? E os idosos também. E os idosos também. Porque os idosos estão tudo querendo ir para a rua, né, gente? Todos. Está difícil segurar. É. Ó, agora deixa eu mostrar para vocês, então, qual foi a inspiração para essa brincadeira. Foi um joguinho antigo chamado Hipopótamo Comilão. Você lembra disso? Ele era muito conhecido das crianças na década de 90. Olha lá, ó. Isso eu não me lembro, não. Continua sendo fabricado até hoje. Isso eu não me lembro, não. Pois é, então. Solta umas bolinhas e vai... É, olha lá, o hipopótamo... Mas é muito legal, né, o Elvett tem que usar bastante da criatividade mesmo nesse período, né? E tem que ser assim, né? Realmente, você disse tudo. Olha, tem muita gente reclamando que os idosos não estão conseguindo ficar em casa, mas é necessário. Gente, é difícil, é difícil, mas vai passar. Vai passar. Só que nesse momento a gente precisa que vocês fiquem em casa. Todo mundo quer atinho em casa, gente, tá bom? Recado dado e reforçado. E por falar em recado, tem recadinho? Tem recadinho do pessoal de casa para a gente. Olha lá, olha a Bárbara. Oi, boa tarde. Nessa quarentena eu vou ficar em casa assistindo melhor emissora e curtir a família. Beijo. É isso aí, Bárbara. Obrigada pela companhia. Tem mais recadinho? Tem mais, hein? Olha lá, olha, Ezequiel. Ezequiel. Quando essa crise passar, espero que seja, logo vou viajar para o Rio de Janeiro e aproveitar a natureza que Deus nos deu e conhecer novas pessoas. Ezequiel, São Bernardo. Valeu, Ezequiel. É da pergunta do que as pessoas vão fazer, né? A gente perguntou, né? O que vocês vão fazer depois que a quarentena passar? Tem mais recadinho, hein? Você já disse que você vai fazer ele com o Mauro, né? Já, já. Eu vou te perguntar o que você vai fazer, viu? Olha lá, Daiane, depois que a quarentena acabar, eu vou voltar a trabalhar, se Deus quiser. É isso aí. É isso mesmo. Fala pra gente, então, o que você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer quando a quarentena acabar. Eu vou te acompanhar, Polly, porque eu achei a sua ideia boa. Você vai pro boteco. Eu vou te achar a ideia boa. Agora, falando sério também, quero dar um abraço bem apertado às pessoas. Os amigos, a família, né? É só marcar com todo mundo no boteco. Tá fechado, então. Entendeu? É bem incrível, né, gente? É isso mesmo. Mas o momento ainda é de ficar em casa. Continuando, o cantor Xande Avião está com o novo coronavírus também. Mais um também. O Xande comentou, Elverti, que ele está se sentindo bem, ele teve um pouco de febre e segue isolado em quarentena. Ele fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas continuem isoladas em casa para a vida voltar ao normal o mais rápido possível. Na casa dele, o bicho está pegando, viu? Porque a mulher dele também está com a doença. Já a filha caçula fez o exame e deu negativo. Olha, é bom a gente mostrar esse tipo de exemplo, da realeza aos artistas famosos aqui do Brasil, que são os cantores que nós estamos mostrando, a pessoa mais simples e humilde que você conhece. Exatamente. Não tem disso agora, Guitia. Não escolhe, não escolhe. Exatamente. Olha aí. E o Xande Avião também. É um por todos agora, né, gente? Agora. É aquilo que você falou. Momento de ter empatia, né? Fique em casa pelas pessoas que você ama. E como os shows foram cancelados, de todos os artistas, né? Mais um também que vai ficar recolhido nesse momento. Com certeza. Depois do coronavírus, a Preta Gil não sente cheiro nem gosto de nada. Sabe que eu também estou com um pouco disso? Ixi! Não, mas é sério. Eu estou com... Não estou sentindo muito bem, mas eu não estou com sintomas sinal, não, tá, gente? Tá bom, menos mal. E também, deixa eu só abrir um parêntese, mas quer dizer, olha, gancho para as coisas, né? Talvez você vai encontrar alguma pessoa que não saiba que ela tenha o sinal, o sintoma. Ela não vai apresentar, mas continua sendo vetor. Por isso, esse isolamento em relação aos idosos, grupo de risco. Muita gente não sente os sintomas, né? Não tem os sintomas, né? Não quer dizer que ela não esteja com a doença. Exatamente, é isso mesmo. E a Preta Gil? Então, a Preta Gil, gente, ela falou que não está sentindo nem cheiro nem gosto. E isso é uma das consequências da doença. Porque a gente falou aqui que ela estava com coronavírus, né? Então, o coronavírus afeta o olfato, consequentemente afeta o paladar também. Então, a pessoa não sente cheiro, não sente gosto, não sente nada. É tipo quando a gente está muito gripado, né? Porque a gente não consegue sentir, a gente come aquela coisa gostosa, aquela comida gostosa. E você não está sentindo gosto nem cheiro, é horrível, né? Bom, a Preta Gil gravou um vídeo, postou nas redes sociais contando que ela chegou a colocar até um perfume para poder fazer um teste. E ela falou também, Elton, que ela vai fazer novos exames para ver como está o pulmão. Vamos acompanhar o que ela falou? Vamos sim. Na quarta eu vou refazer os exames. Meus médicos disseram que se eu estiver bem de saúde, assim, com tudo bem, pulmão limpo, eu posso ir para casa de carro. Eu ainda não sinto cheiro e gosto de nada. Hoje eu botei um perfume que eu uso para ver se eu senti o cheiro e senti lá no fundo, assim, sabe? Então, sinal que pode estar voltando já o olfato, o paladar. E, fora isso, estou me recuperando cada dia mais. É isso, Preta. A gente torce pela recuperação e também mais um exemplo aí, que pode ser um sinal para a pessoa identificar. Exatamente. É importante saber identificar os sintomas, né? Mais uma, a Preta Gil também, né? E o Michael Jackson, que usava máscaras porque temia uma pandemia, como a do coronavírus? Menino, olha só que curioso, Elvitt. Quem disse isso foi o ex-segurança do Michael Jackson, Matt Fides. O Michael Jackson sempre usou essas máscaras cirúrgicas, né? Para andar na rua, olha aí, a gente está ilustrando para vocês com as imagens. Inclusive, muita gente ficava super curiosa sem saber o motivo, né? E aí, nesse quadro que a gente está vivendo agora de pandemia, esse ex-segurança deu uma entrevista, Elvitt, para um jornal lá nos Estados Unidos. E ele contou o motivo. O Matt disse que o Michael Jackson justificava o uso das máscaras, falando, né, que ele precisava se preservar, que ele precisava ficar saudável e que ele não sabia com quem, como, né, com quem ele iria se encontrar, né? O que essas pessoas poderiam passar para ele. Então, é uma forma de se prevenir mesmo. O segurança, que é britânico, comentou que o Michael Jackson acreditava que um desastre natural estava a caminho. Previsões de Michael. É, previsões. Eita! E diz que ele ficava muito preocupado com uma exterminação em massa provocada por um germe. Caramba. Eu, hein? Caramba. Liga de alta, né? Ó, agora sabe como é que ele começou a usar máscara? Por indicação de uma dentista, depois da extração de um siso. A ideia era exatamente impedir a contaminação. Aí, depois disso, acabou virando um hábito. Curioso, né? É verdade. E a gente, retomando esse assunto, em diversas entrevistas, imagens, quando aconteciam esses registros, ele estava, de fato, usando essa máscara, né? Sim, sim, sim. Lembro muito dele usando essas máscaras. Olha lá. Previsões de Michael. Eita! E o Metallica, Poli? Metallica vai transmitir shows pela internet durante o período de isolamento. Nós estamos acompanhando que artistas estão fazendo muito isso, né? Pois é. Então, ó, eu vou te pique o consolo para quem comprou o ingresso para o show, né? Aqui em BH, inclusive. E aí? E vai ter que esperar até dezembro para poder conferir os shows do Metallica. A gente falou aqui ontem que a banda confirmou, né? Esse adiamento. Mas, então, ela vai dar esse presente para esses fãs. Toda semana, os músicos vão exibir um show pela internet. Eles não vão se reunir para fazer uma apresentação, tá, gente? Até porque a gente sabe que não pode. Eles vão disponibilizar um show gravado em algum momento da carreira. Então, na estreia, o Metallica publicou um show feito na Irlanda em junho do ano passado. Foram mais de duas horas de apresentação. E esse vídeo, para vocês terem uma ideia, já tem meio milhão de visualizações. Vai mais, hein? É, pois é. Vai mais. Todo mundo em casa, né? Quem é fã gosta pra caramba, né? O processo de graça. De graça, exatamente. Não paga nada. E as postagens vão ser feitas sempre às segundas-feiras, às nove da noite, tanto no canal da banda no YouTube, quanto no Facebook. Então, fica a dica aí. Eu sei que vai ter um showzinho lá. E é um showzinho longo, né? Duas horas de duração. Pô, dá pra colocar, fazer uma faxina, né? Lavar uns banheiros. Escutando Metallica. É, pô. Já vai dar onda. Tirar umas poeiras. Imagina naquela hora ali, do ponto mais difícil, sei lá, só assim. É, esfregando uma privada. Mas é isso. São as iniciativas dos artistas. Bacana. Ontem vocês mostraram o César Menotti e Fabiana? Mostramos também. Que é um gogó que não precisa de caixa de som, né? Nem de microfone, exatamente. Chega lá em Pará de Minas, sem cantar aqui, de tão alto que vai. Tô, Fabiana. Olha, o festival no Instagram reúne shows de quase 50 artistas mineiros. É isso que a gente tá falando, né, Elbit? Olha só, é o festival Solitude, que começou ontem e vai até terça-feira da semana que vem. São 48 artistas mineiros oferecendo música boa, de graça, pra quem tá em casa na quarentena. Ontem, gente, quem abriu o festival foi a Erika Machado. O Rodrigo James, que é um dos idealizadores do projeto, ele gravou um vídeo especialmente pra gente, tá? Pra poder falar do festival. Vamos acompanhar. Vamos sim. Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo James, um dos idealizadores do Festival Solitude, que acontece até a próxima terça-feira no Instagram. Nos Instagrams dos artistas, e se você quiser saber todas as informações e o line-up do festival, tá tudo ali no Instagram do festival, arroba Festival Solitude. O festival foi criado pra que você fique em casa e tenha algumas opções musicais pra assistir aí no seu Instagram. Quais são essas opções? Dentre elas, a gente pode destacar o Flávio Renegado, que se apresenta hoje, nessa quarta-feira. Temos o Teach Me Tiger, temos o Moons, temos Anderson Noise. Várias vertentes, vários gêneros musicais, sem nenhum tipo de preconceito. Todo mundo se apresentando ao vivo no Instagram pra você. Então fique ligado no arroba Festival Solitude, que lá tem toda a programação diária. E também você vai ter os endereços dos Instagrams dos artistas pra assistir as apresentações, que acontecem sempre de 8 da noite às 11 da noite, ok? Literalmente show, pessoal! Obrigada, então fica a dica aí pra vocês. É tudo coisa nossa aqui, nossos artistas locais, né? Então é interessante a gente dar esse incentivo também pra essas pessoas, né? Tem mais recadinho do pessoal de casa, olha lá. Eu gosto, coloca aí pra gente. Vamos ver quem é que tá falando com a gente. Manda o recadinho, que aqui a gente... Aê, foi, ó. Diz aí, Juliana. Juliana, boa tarde, galera. Quando a quarentena acabar, eu vou pro Boteca. Mais uma do Boteca. E sair de lá só no outro dia. Essa vai se afogar, então, nesse período aí vai descontar. Cuidado, hein? Cuidado com a conta também, hein, gente? Cuidado com a conta também, Henrique. O Henrique tá dizendo que vou abraçar os meus colegas de trabalho, que estou com muita saudade. Ah, sim. E depois vou para o Mercado Central. Ah, que legal, Henrique. Também muito bom. Boa, boa opção, boa opção. Bonitinho, né? Isso, né? De abraçar as pessoas que a gente ama, né? A Leisiane Costa. A Leisiane, depois que a quarentena passar, eu vou viajar comemorando o meu aniversário de 40 anos. Muito boa. Que ironia, mas é real. É amanhã, vou quarentar. Parabéns, querida. Parabéns, Leisiane. Felicidades pra você. É. A vida começa aos 40, hein? Quem faz aniversário esses dias, tá complicado. Meu aniversário também essa semana, viu? Essa semana, né? É sexta. É sexta. Amanhã já, pô, é? Sexta-feira. Que beleza, hein? Amanhã é que dia, gente? Hoje é que dia, gente? Amanhã é quinta. Quinta, né? É sexta-feira? Hoje é que dia, tá aí? Agora a Lu falou aqui. A Lu falou e eu fui. Gente, é isso, ó. É festa. É sexta? É festa sem convidados, sem abraço. Comemora depois. Ué. Não. O bom e velho nada. Não. Eu vi uma ideia que você deu aí de entregar álcool em gel. Ou você mudou de ideia? De entregar em potinhos álcool em gel. Você falou na redação pra todo mundo. Eu queria, não, que se eu fosse fazer uma festa de aniversário presencial, eu ia comprar vários vidrinhos mini de álcool em gel e colocar dentro de um porta-joia pra dar de lembrancinha, porque é o troço caro. Não é? Tá valendo ouro? Vamos bater. Tá certo. Então, sexta-feira, aniversário da Poli, a gente vai fazer alguma coisa em dois aqui no máximo. É, é interessante, tá? E no próximo bloco? Ó, Elvita, eu vou ali, daqui a pouquinho eu volto e eu vou contar pra vocês quem é o famoso que começou a criar galinha porque tá com medo de faltar ovo no supermercado. Oxe, será? Diz que o ovo já tá custando um absurdo. Também, né? Tá tudo caro nesse momento. Então, é no segundo bloco da Venenosa. Tem mais? Não saia daqui e fica aqui com a gente, hein, gente? Não saia daí e fica aqui com a gente.